Música Telemacuborba acaba de receber um colposcópio. Esse aparelho é usado para cirurgias de alta frequência na área ginecológica. O colposcópio foi entregue pelo diretor regional de saúde Roberto Amatuzzi ao prefeito Luiz Carlos Gibson. O aparelho vai permitir a realização de até 60 cirurgias ao mês. 40 serão para moradoras de Telemacuborba e outras 20 para os demais municípios da região. Com atendimento na região evita-se o transporte e dependência de vagas em Ponta Grossa, Curitiba e outros centros mais distantes. Foi o que destacou o secretário de saúde Cláudio de Souza. Irati completa em 2013 100 anos de carnaval. A pesquisa é do historiador José Maria Urreda, que resgatou do seu acervo pessoal fotos históricas da festa popular. O primeiro baile de carnaval à fantasia foi em 1913, no Clube Amantes da Prosperidade. Urreda lembra da festa de 1929, cujo local virou polêmica. Em 1936, para usar máscara era preciso tirar licença na delegacia de polícia. Em 1953, há 60 anos, começaram os desfiles dos blocos carnavalescos, que nasciam nos clubes sociais da cidade. Este ano, 100 anos depois, haverá concurso de melhor fantasia, cordão mais numeroso, bloco mais original e carro mais original. Os melhores serão premiados em dinheiro. O bom carnaval de Irati vai de 9 a 12 de fevereiro. O abastecimento de água em Ivaí está comprometido. Houve desmoronamento de um poço utilizado pela Senepar para o abastecimento da cidade. Equipes da Senepar estão trabalhando para recuperar o poço. E esse serviço se estendeu durante o último final de semana. A Senepar informou hoje que amanhã o problema do abastecimento será 100% solucionado. E explicou que os reservatórios de Ivaí estão sendo abastecidos por carros pílicos. Empresas e pessoas físicas até o dia 28 de fevereiro devem entregar a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, a DIRF. Hoje, o Sindicato dos Contabilistas de Ponta Grossa promoveu um curso aos seus associados sobre o tema. Quem deixar de entregar a DIRF ou entregar fora do prazo sofrerá multa mínima de R$ 500. A multa será de R$ 200 para as empresas inscritas no Simples Nacional. A declaração é obrigatória para pessoas físicas e jurídicas e servirá para cruzamento com os dados da Declaração de Imposto de Renda de outros contribuintes. Quando houver diferenças entre declarações, empresas e pessoas serão inscritas na Malha Fina. A DIRF deve ser lançada através do programa Receita Net, disponível no site da Receita Federal. A juíza Larissa Muniz acaba de expedir uma portaria fixando normas para a participação de menores nos bailes e festas públicas durante o Carnaval 2013. Os bailes de Carnaval já começam no sábado, tem baile infantil, tem baile à noite. E aqueles adolescentes, menos de 18 anos de idade, 16, 14, podem participar ou não? Sobre esse assunto, conversamos com a juíza de direito, Larissa Muniz. Doutora, como é que funciona? O adolescente, 16 anos, ele pode ir sozinho a um clube à noite ou não? Não, o adolescente é autorizado, permitido a entrada do adolescente nos clubes, nos bailes à noite, desde que acompanhado dos pais, de um dos pais ou de um responsável legal. E abaixo de 16 anos não é permitida a entrada. E nos bailes infantis sim, das 14 às 22 horas, não há qualquer empecilho para esses adolescentes. O que acontece com o adolescente que é encontrado sozinho no dia de Carnaval à noite? O Conselho Tutelar vai agir, vai na hora recolher esse adolescente, não só com o adolescente, mas os pais deles, desse adolescente, também sofrerão as sanções administrativas e legais previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. O Conselho Tutelar pode fazer uma fiscalização nos clubes? O Conselho Tutelar vai fazer uma intensa fiscalização nos clubes, com relação à entrada e permanência dos adolescentes, e também junto com a polícia militar, com relação à venda de bebidas alcoólicas para menores de Deus, que é expressamente proibido pela legislação. Tem aquele Carnaval de rua também, mas geralmente eles vão mais acompanhados, as crianças, adolescentes. Nesse caso não há nenhuma previsão. A portaria não prevê isso. Agora, o que a gente sempre recomenda aos pais responsáveis é que observem a idade dos seus filhos e se pautem nessa idade. Não pense que o adolescente, porque tem 14 anos, ele já pode, mas agora ele já vai nas festinhas sozinho. Não, ele não pode ir ainda. Ele não tem discernimento. E a responsabilidade vai ser dos pais se alguma coisa acontecer com esse adolescente. Também o uso de drogas é muito perigoso, né? Nesse período pode ter até mais drogas por aí. É, na verdade são todos esses perigos que rondam os nossos filhos. E nós somos os responsáveis por eles, né? Até que completem a maioridade com 18 anos. Eu deixo informações, doutora Larissa Muniz, de Ponta Grossa, Marcelo Ferreira, para o Jornal da Educativa. Mais uma região de Ponta Grossa foi contemplada com a Operação Bairros no último sábado. Desta vez foi a Vila Margarida. As ruas da Vila Margarida nunca ficaram tão boas nos últimos anos. Aqui era comum os carros quebrarem por causa dos buracos. Meu marido quebrou lá em cima, acho que quebrou, não sei se foi eixo da... não sei o que lá. Quebrou, porque não passava o carro. Era muito mato e muito rato, muita barata. Estava tudo por dentro de casa, cada rato, tamanho de um coelho. A Operação Bairros da Prefeitura passou pelas ruas no fim de semana. Além do patrulhamento, os bueiros foram desentupidos. Estava muito esburacada, valeta, por causa da chuva, né? Eles até... os bueiros foram tampados, está tudo entupido, né? Eles... sábado deles passaram e falaram que iam desentupir, né? Mas acho que eles voltam ainda, né? Os moradores da Vila agora estão mais satisfeitos. Os buracos desapareceram das ruas. Um alívio. Está bem melhor. Nossa. Os carros... não tinha condição de passar com o carro aqui, porque já pegava, né? Roscava embaixo. Essa foi a terceira Operação Bairros feita nesse ano pela nova administração. Um trabalho emergencial nos bairros mais problemáticos. O Jornal da Educativa fica por aqui. Voltamos amanhã às sete e meia. Uma boa noite pra você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Co Bang Tchau, tchau.